Giro de Itália 2020, sexta etapa. Eu vou colocar a altimetria pra vocês, 180km, é uma coisa super pessoal, ainda bem que eu não sou comentarista de TV, eu não gosto ou eu me sinto desconfortável de associar a dificuldade da etapa à altimetria, eu acho que tem outros elementos estratégicos, outros interesses que fazem com que a prova se torne muito mais imprevisível do que as montanhas. As montanhas, elas obviamente apresentam um elemento estratégico pra etapa, só que talvez de 5, 10 anos pra cá tenha aumentado drasticamente o número de atletas que conseguem estar presentes nos momentos decisivos nas montanhas. Então 10 anos atrás era super comum ter uma montanha específica aonde rapidamente 2, 3 atletas, eles iam embora e ficavam pelotão lá atrás. Hoje em dia a gente percebe que o momento decisivo da montanha, por mais longa que ela seja, ela acaba sendo definida no último quilômetro, nos 500 metros finais, e até esse momento não é raro ter um grupo de 15, 20, 30 ciclistas. Os últimos, as duas, três edições do Giro de Itália, Tour de France e Volta à Espanha, não tem sido uma regra que a prova tenha sido definida nesses momentos, tem sido cada vez mais comum, descidas técnicas, etapas planas com vento a favor ou vento contra, contra relógio, essas etapas elas vêm aparecendo de forma mais expressiva como etapas decisivas. Falei a minha parte pessoal, vamos falar ao que interessa na etapa. Houve uma acomodação das camisas, com exceção da camisa azul de Rei da Montanha que tá pegando. Eu ainda continuo impressionado com a vitória dele na etapa 5, o que foi algo fenomenal, o cara sair escapado numa das montanhas mais difíceis. Acabei de falar das montanhas não serem decisivas e tô eu queimando a minha língua, mas por conta do biotipo dele, da característica dele, o cara, ele ganhou a etapa, teve uma participação fenomenal. Alguém comentou, falou assim, Sabucá, você não acha o André Lima? Ele falou assim, Tenho a impressão que foi um tiro no pé a Ineos ter mandado o Filipe Gana voltar para ajudar o Thomas. Beleza, e agora ele pode lutar por etapas. Concordo. Eu acho que a Ineos, ela tinha muitos outros atletas, como o próprio Rohan Dennis, que foi um dos caras que voltou, mas ela tinha uma equipe inteira para mandar de volta para ajudar o Geron Thomas e podia ter falado. A única pessoa que não volta é o Filipe Gana. Porque se nós pelo menos conseguirmos manter a camisa mais um dia, mesmo que o Geron Thomas esteja fora, a gente tem o interesse de lutar pela camisa. Concordo com você, André Lima. Na verdade, eu não me lembro qual foi a última boa decisão da Ineos. Sinceramente, faz algumas, muitas competições que a Ineos, como espectador, eles só têm errado. A acomodação das camisas, a única coisa que é estranha é ver um cara de 1,93m. Várias pessoas colocaram que ele, Ah, ele pesa 86kg, 83kg. O que eu escutei é que eles, nesse momento, ele pesa 76, 78kg. Eles sempre usam o maior peso deles, né? Eles não gostam de falar, na verdade, o quanto eles estão pesando nesse momento, mas eu acho improvável que ele esteja pesando o que ele pesa quando ele está focado só no contra-relógio. Ele sabia que ele tinha uma grande volta pela frente, que é o Giro de Itália, então provavelmente o cara deu uma secada. Ele tem a camisa azul, a única coisa que é estranha é ver ele como o rei da montanha. As outras camisas têm a acomodação, que é o Peter Saga até a etapa 5 com a camisa Ticlamino, o João Almeida, o nosso amigo português, com a camisa rosa e a camisa branca. Etapa de hoje, fuga de quatro ciclistas. Três italianos e um britânico. É uma combinação meio estranha, né? O cara está na Itália, tem três italianos, com um britânico, eu falei assim, a chance do britânico é muito pequena, e daí eu continuei torcendo para o Marco Frapotti, que já é o segundo, terceiro dia que ele sai na fuga, eu falei assim, hoje o Frapotti vai fazer alguma coisa. Estão lá eles na fuga. Pelotão andando confortável, mas novamente não dá para perceber nenhuma equipe que realmente vai para frente e fala assim, esse pelotão é nosso. Talvez todas as equipes estejam com receio porque após ter acontecido o que aconteceu com a Iambovisma no Tour de France, os caras falaram assim, meu, não, não vamos fazer esse negócio de ficar dominando a prova inteira não, que nem a Sky fazia, que esse negócio em 2020 não está funcionando. Brincadeira, mas não aparece nenhuma equipe, obviamente, na frente, dominando o pelotão. Supostamente deveria ser a The Kynik Quickstaff, com a camisa rosa, mas eu também acho meio, tem tradições no ciclismo que eu gosto, uma das tradições que estrategicamente eu não acho muito interessante é a equipe que está com a camisa rosa como a The Kynik Quickstaff, ela não é uma equipe pensada para manter a camisa rosa e para começar a colocar os caras para se desgastarem todos os dias, porque o mindset dos atletas, eles não estavam formatados para aquilo. Quando você tem uma equipe que o cara passou o ano inteiro sabendo que se eles estivessem com a camisa, eles iriam passar todos os dias na frente, é mais fácil. Então, os diretores esportivos, eles têm que pensar qual foi a programação dos atletas, e qual que é o tipo de sofrimento que eles estão preparados. Obviamente, existem adequações, mas mudar o cara completamente e de repente chegar para The Kynik Quickstaff, que provavelmente tenha ido para ganhar algumas etapas, ou até mesmo lutar pela classificação geral, mas como um plano B, é muito difícil entrar no ônibus e falar assim, ó, todo mundo na frente, todos os dias, que a gente precisa defender a camisa rosa. Eu acho que eles estão defendendo a camisa rosa de forma estratégica, e essa forma estratégica, com certeza, não inclui estar na frente o dia inteiro. A fuga chegou a ter uma vantagem 9 minutos, um pouco mais de 90 quilômetros para a linha de chegada, na etapa de 180. Em 30 quilômetros, faltava 90, depois faltava 60 quilômetros, em 30 quilômetros, eles diminuíram a diferença de 9 para menos de 3 minutos. Então, o pelotão é um organismo extremamente inteligente. E a fuga é o tubarão, é o pelotão, e a fuga é o peixinho pequenininho que vai tentando se movimentar. A vantagem da fuga, que é o peixe pequenininho, é que é mais rápido, é mais fácil de tomar a decisão. São 4 caras. E o pelotão tem que lidar com muitos interesses. Então, é mais difícil tomar a decisão e começar a andar mais forte, e querer que todo mundo colabore. É um organismo mais complicado, só que em compensação, quando ele se torna eficiente, ele é extremamente eficiente. Vocês perceberam que eu estou filosófico nesse bate-papo hoje, né? Pelotão encurtou a diferença. Faltando um pouco menos de 30 quilômetros, quem que fez uma movimentação agressiva na fuga? Marco Fraport. É Fraport. Eu falei, meu, não acredito que o cara que eu estou torcendo, torcendo por motivo nenhum, mas sei lá, escutei o nome dele, era o cara que eu conhecia da fuga, de um dia das fugas, eu falei, vou torcer para ele. Ele fez a movimentação como ele fez uma ou duas etapas atrás. Só que daí, ele fez a movimentação, logo em seguida, o James Wellens, o britânico, meu, o cara contra-atacou e esquece. A hora que ele contra-atacou, os três italianos ficaram com aquela carinha, sabe, tipo, carinha meia xoxa, falaram, meu, não tenho o que fazer. E daí, o britânico da Education First, meu, ele foi embora, não deu chance para ninguém. Entrou no módulo aerodinâmico, contra-relógio, ele fez o possível para se manter distante do pelotão, que vinha cada vez mais agressivo. Boa parte da responsabilidade de fechar o gap foi da bora para os interesses do Peter Saga. na etapa de hoje, tinham dois sprints intermediários. O primeiro sprint intermediário, ele distribuía pontos, eu vou colocar para vocês aqui a tabelinha, mas ele distribuía pontos para, o acúmulo de pontos para a camisa Ticlamino, de sprintista. Passaram os quatro da fuga no primeiro sprint intermediário, e daí sobravam os pontos a partir do quinto colocado. Quem foi o cara que passou em quinto, que acumulou mais pontos? Arnaud Demar, não é o Peter Saga. O Peter Saga passou acho que na quinto, acho que na sétima colocação, então o Arnaud Demar se tornou meio que o Sam Bennett, para quem acompanhou o Tour de France, o Arnaud Demar está na mesma posição, o Peter Saga com a camisa, Ticlamino, mas perdendo pontos a cada etapa, perdendo os sprints finais, então o Arnaud Demar que era o principal adversário para tomar a camisa do Peter Saga, no sprint intermediário foi mais bem sucedido. No segundo sprint intermediário, passaram novamente os quatro ciclistas da fuga, só que o segundo sprint intermediário, ele oferecia apenas bonificação de tempo e não de pontos, então o segundo sprint intermediário era para bonificar tempo que está relacionado à classificação geral, só que só para os cinco primeiros, então passaram os quatro da fuga, havia sobrado apenas um segundo, então o pelotão não se interessou pelo segundo sprint intermediário, e daí tudo ficava por conta da linha de chegada, porque na linha de chegada eles distribuíam uma pontuação muito maior e 50 pontos para quem ganhasse a etapa. O Ellens, o britânico da Education First foi embora e o pelotão veio sendo conduzido principalmente a partir desse momento mais interessante de fechar o gap pela Bora. A Bora de novo se sacrificando para os interesses do Peter Saga, eles conseguiram neutralizar o britânico faltando 15 quilômetros. Puf, britânico neutralizado. E daí começou uma movimentação interessante do pelotão que é o mix do interesse das equipes que lutam pela classificação geral, a mistura dessas equipes com a dos sprintistas. os 6 quilômetros finais eles eram extremamente complicados em todos os sentidos porque os 10 quilômetros finais são os mais rápidos, era o momento que tinha mais curva, era o momento que tinha sobe, desce, sobe, desce, sobe, então os 6 quilômetros finais eram bem complicados de conseguir posicionamento porque a estrada era estreita, era muito rápido com muita curva 90 graus. Então todos esses elementos faziam com que as equipes ficassem desesperadas. teve um momento que foi muito bacana que estavam todas as equipes emparelhadas só que do lado esquerdo da tela tinham as equipes dos sprintistas no momento que eu vi tinha a Sam Web e a Grupama. Do lado oposto Iambo Visma e a Inus Granadier e um verdadeiro duelo o duelo mais bacana foi Tony Mart ex-multicampeão mundial de contra-relógio e o Filipeo Gana o atual campeão mundial de contra-relógio e os dois um do lado do outro foi muito bacana o Tony Mart não aguentou o Tony Mart não é mais nenhum menininho mas eu garanto que ali rolou uma birra e falou assim vamos ver quem toca esse pelotão. Foram os dois e daí começou uma movimentação extremamente agressiva até o Nibali foi pra frente mas ele foi muito mais com interesse de se ver longe de problemas porque ele sabia o quanto técnico o quanto rápido a chance de ter queda era muito grande ou a chance de perder tempo antes dos 3km neutralizados pra quem não sabe qualquer tombo dentro dos 3km finais todo mundo chega com o mesmo tempo só que antes dos 3km se o cara caiu o pelotão vai embora ele perde tempo os quilômetros finais nas subidas do último quilômetro e meio o Peter Saga com um ótimo posicionamento só que talvez cedo demais muito na frente o que é muito raro ver o Peter Saga perder esse time sugestão especulação talvez ele sinta que ele não está mais tão potente pra conseguir sair do fundo e ir pra frente então tem sido comum ver ele tentando se colocar na frente de forma prematura pra tentar aproveitar alguma movimentação que vai pra frente só que ele se viu na segunda terceira primeira colocação faltando 1km o que é muito cedo então tinham 3 curvas a cada curva ele tentava sair de primeiro pra terceiro de terceiro pra quarto no final das contas na penúltima curva ele perdeu o time porque era 90 graus depois outros 90 graus pra esquerda ele simplesmente da terceira colocação ele desapareceu evaporou no meio dos sprintistas no sprint final quem conseguiu fazer a diferença com uma vitória linda imbatível ninguém ali tinha condições de bater Arnaud Demar francês da grupama super feliz que assumiu a camisa Chiclamino então está se repetindo a história com o Peter Saga na segunda colocação da camisa Chiclamino complicado infelizmente enxergar o Peter Saga versátil explosivo como ele era um tempo atrás eu estou torcendo pro Peter Saga pra tentar ver o que que sai dessa cartola mas essa cartola está virando um bonezinho meio raso não tem muito o que sair dessa cartola a mais não que tem caras mais potentes mais jovens que os caras estão fazendo a diferença como Arnaud Demar fez uma vitória linda um sprint fantástico assumiu a camisa Chiclamino não houve alteração nos top 10 da camisa rosa continua com o português festa em Portugal por mais um dia camisa branca do João Almeida festa em Portugal e a camisa de rei da montanha continua com o Filipe Gana né e mesmo porque ele subiu super bem ali no final então é isso o resumo de hoje foi um pouco filosófico um pouco mais longo mas quando eu sento aqui e começo a falar do Giro de Itália eu acabo me empolgando porque é sempre um bate-papo muito legal por favor sintam-se à vontade em colocar os comentários e as correções sobre o Giro de Itália 2020 abraço galera tchau Tchau